Hoje eu trago para vocês um Volkswagen Polo GTS, um dos poucos hotheads sobreviventes do nosso mercado e que promete entregar um bom desempenho junto com o estilo. Será? Vamos conferir! A chave é presencial, aquele desenho já bem conhecido da Volkswagen e ainda é canivete. Logo que você entra no carro, o que chama mais atenção são todos os detalhes em vermelho. Legal que tem as inscrições de ETS por todo o carro, ainda tem essa costura e bastante peça em Black Piano. Mas peca aqui, ó, excesso de plástico em cima do painel, assim como no forro das portas. Traz um volante com o logo GTS, base achatada e mais costura vermelho, realmente muito bacana. É multifuncional, de um lado ele tem os botões do computador de bordo e do outro piloto automático, além de alguns aqui que você controla o áudio da multimídia. Já vem com os paddle shifts para as trocas manuais de marcha e aqui na alavanca direita ele tem o limpador dos vidros automático. Já o acendimento dos faróis também é automático e fica aqui no joelho na esquerda, onde você tem um botão físico. Ao fundo, um quadro de instrumentos totalmente digital de 10,25 polegadas. Então ele tem um computador de bordo bem completo, é de ótima visualização e você ainda consegue configurar o layout, deixando ele do jeito que você gosta mais. Ao lado, tem a central multimídia Volkswagen Play de 10,1 polegadas, super interessante, aqui você consegue configurar diversos parâmetros do seu veículo e ainda tem como conectar o seu carro por Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Abaixo, saídas de ventilação e depois um ar-condicionado automático digital, mas de apenas uma zona. Ainda temos aqui o carregador de celular por indução, duas entradas USB-C e aqui próximo à manopla do câmbio automático, o botão de partida. Dando sequência, tomada 12 volts, dois porta-copos, freio de estacionamento convencional e um apoio de braços com porta-objetos dentro. Gostei demais dos bancos com esse desenho esportivo, além do que ele segura bem aqui com as abas laterais quando você está fazendo uma curva com o carro. De fato, dão outra cara para o interior do polo. Ainda são parcialmente em couro e também tem o logo GTS para dar esse destaque. Apenas o motorista conta com regulagem de altura. Para quem gosta de teto solar, pode esquecer que o GTS não tem. O forro é escuro, não tem alças PQP, apenas luzes de leitura atrás e na frente. Aqui ainda encontramos um porta-óculos e o retrovisor é fotocrônico. O espaço traseiro, como já era de se esperar, é bem apertado. Então eu sou uma pessoa alta, tudo bem. Ainda assim, o banco da frente está regulado para mim e eu quase raspo o meu joelho no banco da frente. O teto também aqui é bem baixo e chega a incomodar um pouco as pessoas mais altas. Tem duas saídas traseiras de ar-condicionado, duas entradas USB-C, encosto de cabeça com regulagem de altura para os três passageiros, cinto de segurança de três pontos para todo mundo e o sistema Isofix. Por ser um hatch compacto, o porta-mala surpreende bastante. São 300 litros de capacidade, bem páreo com os seus concorrentes principais. Ali embaixo do forro, ainda tem um estepe roda de aço. O motor, já bastante conhecido, 250 TSI. São quatro cilindros, 1.4 turbo, 16 válvulas flex. Entrega 25,5 kg de torque e 150 cv de potência. Como é um motor que geralmente empurra bem carros mais pesados, eu imagino que aqui no polinho ele vai se dar muito bem. Esse motor vem acoplado a um câmbio automático de seis marchas e tração dianteira, uma receita aí que a Volkswagen vem usando muito nos últimos tempos. É um carro leve, são 1.222 kg e ele acelera de 0 a 100 em 8,3 segundos e traz a velocidade máxima em 206 km por hora. Aqui na central multimídia, você ainda consegue configurar o modo de condução e pode escolher entre o eco, normal, esporte e individual. Segundo os dados oficiais de consumo do Inmetro, esse carro aqui com etanol vai fazer 8,1 km por litro no desurbano, 9,8 no uso rodoviário e já rodando com gasolina, na estrada, obviamente melhora muito o consumo, aí ele já vai para 11,6 km por litro na cidade e 13,8 na estrada. Aliás, se você tem um carrinho desse, comenta aí para a gente qual é o consumo do seu, para a gente ter uma ideia melhor de como ele funciona na prática. O tanque de combustível tem 49 litros de capacidade. A direção é elétrica, mas ela não traz aquela leveza como a grande maioria dos carros hatch compactos. Então você vê nitidamente que tem um acerto aqui, puxando um pouquinho mais para a esportividade. Além do mais, quando você configura ali o modo esporte pela central multimídia, você percebe que a assistência muda e ela fica aqui um pouco mais pesadinha. A suspensão é convencional, McPherson na dianteira, eixo de torção atrás. E também dá para perceber que é uma suspensão um pouco mais dura em relação às outras versões do Polo. Então, para o meu gosto, está excelente, mas eu tenho certeza que muita gente vai achar que é um carro duro. Tem freio a disco nas quatro rodas com sistema ABS e ainda ali embaixo tem com belíssimas rodas de 18 polegadas, diamantadas, desenho muito interessante e que, na minha opinião, muda toda a cara do Polo. Realmente, show demais. Não é dos carros mais bem equipados, então ele traz ali controle eletrônico de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensores de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro, monitoramento da pressão dos pneus, alerta de fadiga e o sistema start-stop. Então, o único equipamento aí um pouco mais tecnológico é o farol auto adaptativo, que, honestamente, é o que eu mais curto quando você tem ali aqueles carros com pacote ADAS. O GTS ainda traz quatro airbags, sendo os dois frontais e os dois laterais. E no crash test do LAT-9cap, ele obteve apenas três estrelas, ou seja, não foi muito bem nos testes de colisão. Outro ponto positivo é que o GTS já faz parte do programa das revisões em série da Volkswagen. Então, quem compra um carro desse zero quilômetro não vai ter que se preocupar com as três primeiras revisões que são de graça. Você só vai ter que pensar mesmo na quarta revisão em diante. Para resumir, é um carro que tem um apelo esportivo, uma proposta bem diferenciada, carro gostoso de dirigir, na mão, anda bem, mas é um carro que tem um espaço pequeno, porta-malas também não é lá aquelas coisas. Então, se você parar para analisar o custo-benefício, é um carro que vai pegar muito mais a pessoa pela emoção do que pela razão. De fato, é um carro bem legal e diferenciado, mas na casa dos R$ 150 mil, você já encontra opções maiores e mais bem equipadas. Ainda assim, você teria um GTS na sua garagem? Conta para mim nos comentários. Até a próxima! Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma